O que é que é que é louco? Intericiar, sabor e paixão que moveu o mundo Saudade, é por você meu sentimento mais profundo A merda e chavosa é só se tratar Pra todos os gostos se deliciar Amor e paixão que morrem no mundo Saudade, é por você meu sentimento mais profundo Amor e paixão